o seu time dos sonhos aí você quer o time dos sonhos que quem é o ciclo a cabeça que você queria time dos sonhos dos sonhos acho que eu já falei isso uma vez na minha live já que hoje em dia eu vejo o time dos sonhos a gente quis tentar montar esse time 2019 que foi eu o ferro fala em o cacerato juri acho que seria o time dos sonhos assim que é que é um time assim que ia dar o que a fúria tem os projetos diferentes né a gente tem até comprar os meninos na época acho que não foi uma conversão agradável tempos dos lados conflitou um pouco dos dois lados acho que na época o mi br não foi tão correto né a gente tenta abordar os moleque né conversar com os meninos antes de conversar com a fúria ensina com os organizadores acho que não foi tão legal isso e acabaram rolando e aí a gente pegou os dois americanos não entendi e na x1 quem é melhor você ou falem eu não sei nunca joguei a gente nunca jogou um x1 contra o outro assim nunca valendo alguma coisa assim um dinheirinho né nunca jogava né a gente já jogou pela zoeira já quando tá valendo uma coisa é ficar agora ele fica louco é porque mano eu já vi vários momentos eu e do falem mano esse cara é animal imagina por favor mano faz isso eu não sei se acontecer você deve dar grau viado